Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vamos trocar uma ideia sobre o Juca Antonello, meu povo, e eu quero deixar claro desde o início que eu acho que existe nenhuma possibilidade do Juca Antonello ficar no Atlético como técnico para a sequência da temporada, como foi na temporada passada junto ao Wesley Carvalho, e eu acho que uma coisa é auto-explicativa, né? O não sucesso nos objetivos junto ao Wesley Carvalho criam essa barreira em relação ao Juca, então acho que nem a diretoria cogita e acho que nem o torcedor ele aceitaria a oportunidade para o Juca Antonello, mas pode ser um profissional que fique aí algumas rodadas. Eu acho que o Atlético tem que ter o máximo de pressa possível para apresentar o novo treinador, eu acho que o Atlético precisa ter o máximo de pressa possível para apresentar quem vai realmente assumir o Atlético para a sequência da temporada, mas enquanto isso é o Juca Antonello que vai assumir o Atlético contra o Cruzeiro, quem sabe contra o Vitória, e por aí vai. Eu espero pelo menos que no momento mais decisivo que vão ser os confrontos contra a Piranga e contra o Cerro Portenho, aí a gente já tenha o treinador que definitivamente vai assumir a equipe. Mas sempre rola aquela chance do Interino ir muito bem, o time dar uma engrenada, e criar alguns pontos de interrogação na cabeça do clube como um todo. E eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o que eu espero do Juca Antonello, beleza? Se vai ser um treinador que vai seguir o estilo de jogo do Cuca, se vai ser um treinador que vai mudar absolutamente tudo, a gente vai tentar entender isso, mas antes vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e lembrar vocês que esse vídeo é patrocinado pela KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. o KTO.com aponta seu QR Code para a tela, se inscreve utilizando o código 3 pontos que você ganha até R$100,00 de apostas, beleza pessoal? Vamos lá trocar uma ideia sobre o Juca Antonello. Eu já quero deixar claro, eu imagino algo muito parecido com o que a gente viu ano passado junto ao Wesley Carvalho. Para os que não gostavam daquele estilo de jogo, daquele modelo de jogo, talvez eu tenha a impressão que vocês vão sofrer um pouquinho. Mas para quem gostava, não deixe de ser uma boa notícia. Mas vamos tentar entender primeiro a intenção. Qual era a intenção do time do Cuca? A intenção do time do Cuca era ter a bola e a partir do momento, era deixar a bola com o adversário e a partir do momento que roubava a bola, acelerava o mais rápido possível. Baixava o time, marcava num bloco médio, baixo e apostava muitíssimo o jogo em transições. E apostava muitíssimo o jogo em sair mais rápido da defesa, chegar no ataque e atacar de maneira simplificada. Foi assim que o Cuca fez os seus melhores jogos e tentando ter a bola, tentando ter um jogo mais posicional, foi o momento que o Cuca acabou tendo a maioria dos seus problemas. Então a intenção com o Cuca era essa. Qual era a intenção ano passado com o Aísler Carvalho, com o Juca Antonello e que eu acredito que vai ser o modelo de jogo, o estilo de jogo que o Juca vai tentar a partir de agora? Primeiro de tudo, ter a bola. Eu acho que vai, em algum momento, optar por um jogo de transição, acho que em algum momento vai optar por um jogo de abaixar bloco e sair em velocidade, acho. Mas acho que a gente vai tentar ter mais a bola. Acho que a gente vai tentar ser mais protagonista. Acho que a gente vai tentar ser mais dono do jogo. Isso tem seus lados positivos e acho que isso tem seus lados negativos. Mas com o Juca Antonello, desde que eu vi ele na base, naquela copinha, que a gente vai até bem, mas depois perde Chiquete, perde Renan Viana, se eu não me engano foi essa base que ele treinou, eu senti um time com uma saída de três muito forte. Ele gosta de uma saída de bola apoiada para o time sair construindo desde o início. Então eu imagino, por exemplo, o Lucas Esquivel voltando a fazer uma saída de três junto com o Kaique Rocha, junto com o Thiago Heleno, para a gente ter mais linhas de passe no setor original da jogada. Ah, Thiago, mas aí a gente perde o Esquivel no ponto de ataque. A partir do momento que a gente se estrutura no campo de ataque, também você tem a possibilidade do Esquivel aparecer mais à frente, mas eu imagino uma saída de três com o Esquivel ficando um pouquinho mais. Eu imagino o corredor direito preenchido pelo Léo Godói. Eu acho que vai ser uma mudança de perspectiva muito grande do Léo Godói. Um Léo Godói que tentava ficar um pouquinho mais por clara orientação do Cuca, um Léo Godói que tentava ser muito mais um jogador de construção do que um jogador de ataque ao espaço com o Cuca. Eu acho que vai ser novamente o Léo Godói do estudiante. Eu acho que vai ser novamente o Léo Godói que fez o Atlético ir atrás dele, pelo menos taticamente tendo a liberdade para ter essa presença ofensiva. Então, eu acho que o Léo Godói vai ser um dos jogadores mais impactados para ser esse ponta por ali, para ser esse jogador com muita presença na frente mesmo. Então, você tem o Esquivel segurando um pouquinho mais, você tem o Godói atacando um pouquinho mais, já começa a sentir algumas diferenças táticas no time do Cuca, em relação ao time do Cuca. Aí você vai ter o Eric e o Fernandinho, isso eu acho que vai mudar pouco, mas lembrando que o Eric, no trabalho do Wesley, pelo menos, era um jogador de muita presença, de muita pisada na área, de muita capacidade de gerar volume ofensivo, tanto na hora da pressão para as perdas, quanto na hora de estar em uma zona de finalização como um todo. E você tem ao lado dele o Fernandinho, que aí o funcionamento do Fernandinho muda muito pouco. O funcionamento do Fernandinho muda muito pouco, eu só acho que o Juca tem que tomar um cuidado, que talvez o Wesley não tenha tomado, que é não sobrecarregar o Fernandinho. E não sobrecarregar ele com bola, mas sobrecarregar ele sem bola. O Fernandinho, ele precisa ter alguns prestígios e alguns privilégios, que os outros jogadores não têm. Porque quando o Atlético precisa construir, é muito a partir do Fernandinho. Então o Fernandinho, ele precisa ser protegido sem bola, e com bola, ser um jogador com toda a liberdade para construir, com bola, ser um jogador com toda a liberdade para criar jogo, para criar cenários ali, por ser o nosso melhor jogador. E acho que esse cenário não vai mudar a partir da presença do Juca Antonello. Na ponta esquerda, eu imagino sempre um ponto de ruptura, um ponto de ataque ao espaço. Era para ser o Coelho, mas como o Coelho está impossibilitado, nesse primeiro jogo vai ser o Julimar. Então acho que o Atlético vai construir muito por dentro, abrir essa bola para ir tentar o cruzamento. Mas sempre tendo esse jogador para desburocratizar o jogo do Atlético. Sempre tentando ter esse jogador, porque a tendência é a gente ter um pouquinho mais a bola, com o meio campo um pouquinho mais preenchido. Mas esse ponto esquerdo é esse jogador de aceleração de velocidade. Então o Coelho, o Canóbio, o Julimar vão ter esse papel. E você vai ter um trio mais perto do gol de dois meias e de um jogador como um centroavante. O centroavante acho que vai ser um jogador que vai também ser muito beneficiado. Porque você vai ter mais gente criando por dentro, usá-las com mais presença ofensiva. Então acho natural essa bola chegar mais ao centroavante. Não é à toa que o Atlético foi o segundo time que mais finalizou no último campeonato brasileiro. Então acho que o Gonzalo Maestrani também vai ser outro jogador beneficiado no sentido de mais bolas vão chegar até ele e ele ali vai ter que fazer o papel dele. Não vai ser um jogador que vai ter que sair tanto, não vai ser um jogador que vai ter que abrir tanto espaço. Acho que a partir da estratégia do Juca, o Atlético vai fazer a bola chegar mais ao Maestrani de forma natural e o Maestrani vai poder brigar pela artilharia do campeonato brasileiro como o Vitor Roque naturalmente brigaria na temporada passada. E a gente vai ter dois meios, que aí fica uma disputa muito clara entre Christian e Nicão e o Bruno Zappelli. Acho que o Christian é uma peça fundamental porque dá uma sustentação maior ali no meio campo com o Fernandinho. Acho que é um jogador que sabe transitar entre as camadas de meio campo quando tem que baixar para buscar jogo e qualificar a saída de bola, ele sabe. Quando tem que estar mais perto da área, pisando na área, criando jogada, finalizando de média a longa distância, ele sabe. E o Nicão, cara, ele vai ter que ser aquele jogador de 21 e 20. Isso eu bato na teca. Eu acho que o Nicão, junto ao Juca Antonello, ele vai ter que ser um jogador muito mais camisa 10. Eu acho que ele deveria fazer essa função desde o Cuca. Mas o Nicão estava sendo um jogador muito agressivo. O Nicão coletivo, o Nicão construtor, o Nicão camisa 10, eu acho que vai validar primeiro o ficar com a bola desse time enquanto esse time cria. Isso aí eu acho que tem que ser inegociável, eu acho que isso tem que ser fundamental para a equipe. Senão, naturalmente, o Bruno Zappelli vai entrar, porque a partir do momento que você tem essa bola na entrelinha, você precisa fazer o jogo acontecer, você precisa fazer o jogo ser o máximo eficiente possível. Então, não deixe de ser uma das missões do Nicão por ali, né, pessoal? Então, acho que o Nicão vai ter um papel muito importante como esse camisa 10, alternativa interessante do Bruno Zappelli, alternativa interessante do Pablo, do Fernando, que pode ser um jogador ali pelaquele corredor esquerdo um pouquinho mais avançado também. Então, acho que o modelo do Juca Antonello vai dar muito mais sequência ao trabalho do Wesley do que a gente vinha vendo com o Cuca, principalmente em estrutura. Eu espero que o time tenha a personalidade que o time do Juca mostrou na Copinha, né, que foi um time que buscou várias viradas, algumas classificações improváveis. Espero que o Juca consiga tirar isso dos jogadores, e, querendo ou não, um profissional que trabalha desde a temporada passada junto a esse elenco, viu muitas mudanças acontecendo. Então, acho que o Juca Antonello vai conseguir se adaptar ali, porque já trabalha muito tempo com o grupo. O que eu espero, então? Um treinador que tenha mais a bola, um treinador que busque mais protagonismo no jogo, um atlético que busque construir mais, um atlético que busque ser mais protagonista. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Tchau, tchau.